Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula! Vamos continuar com a nossa aula de matemática, onde estamos conversando sobre colocando em ordem. Muito bem! Vamos abrir o nosso livro do Sistema SESI na página 70, na mesma página que nós fizemos um exercício na aula passada. Acharam? Sim? Vou ler para sabermos o que teremos que fazer. Vamos lá? Número 8. Observe a fila que as crianças formaram para tomar água. Estão vendo a fila? Olha lá, fila! Quem está em primeiro lugar? Hum, muito bem! Esse menininho de blusinha azul. Vocês perceberam que ele está falando alguma coisa? Estão vendo? Olha lá, tem um balãozinho bem aqui em cima dele. Isso quer dizer que ele falou alguma coisa. Vou ler. Oba! Cheguei em primeiro! Ih, tem mais uma menininha que falou alguma coisa. Olha lá! Estão vendo o balãozinho saindo bem na direção dela? Olha o que ela disse. Puxa! Queria ter chegado antes. Olha a carinha dessas crianças. Olha quem está em último lugar. Ela não parece estar muito contente, não é? Vamos continuar para ver o que teremos que fazer? Vamos lá? Com um colega, respondam. Como essa fila está organizada? Bom, como sabem, nós faremos aqui junto. Eu e vocês. Certo? Combinado? E como será que foi organizada aquela fila? O que vocês acham? Será que essa fila foi formada do mais alto para o mais baixo? Será? Será que ela foi formada na ordem em que as crianças chegaram na fila? Ou será que ela foi formada do mais baixo para o mais alto? Vamos observar? Vamos lá? Voltei aqui a fila para a gente ver. Parece que foi formada do maior para o menor. Olhem bem. É, não, né? Olha lá. A última, ela é bem alta. Então, não foi do maior para o menor. E será, então, que foi do menor para o maior? Olhem bem. O que vocês acham? Vamos ler novamente o que essas crianças estão falando? Prestem atenção. Prestem atenção. Oba! Cheguei em primeiro. Olha lá a outra. Puxa, queria ter chegado antes. O que parece? Muito bem. Essa fila não foi feita nem do maior para o menor e nem do menor para o maior. E sim, conforme as crianças foram chegando na fila. Olha lá o primeiro. Comemorando. Cheguei em primeiro. Olha lá. Essa daqui. Puxa, queria ter chegado antes. Então, isso indica que eles correram para ver quem chegava primeiro. Não é mesmo? Vamos responder, então? Olha lá. Na ordem em que as crianças chegaram na fila. Então, vocês vão fazer um xizinho no quadradinho do meio. Certo? Pode fazer. Vamos continuar. Número nove. Como vocês chegaram a essa resposta? Como que vocês chegaram? Como que nós chegamos? E isso, conversando e observando a fila e o que as crianças estavam falando. Muito bem. Vamos responder, então? Olha lá. Observando a fila e lendo as falas das crianças. Pode copiar. Já terminamos mais essa atividade. Mas a nossa aula ainda não terminou. Eu trouxe aqui um desafio para nós. O que será esse daqui? Alguém consegue ler aqui para mim? Muito bem. São os meses do ano. Vamos ler? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, novembro, dezembro. Muito bem. Agora vocês terão que me ajudar. Olha lá. Estão vendo aqui? Tem algumas perguntinhas. Vou ler a primeira. Qual é o terceiro mês do ano? Circúlio de vermelho. Bom, ai, ai, ai. Como nós vamos fazer? O terceiro. Vamos ver? Qual que é o primeiro? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. É o mês de março. Muito bem. Vou circular. Isso. E agora? Vou ler a outra. Qual é o quinto mês do ano? Circule de verde. Quinto. Ai, meu Deus. Vamos ver? Me ajudem. Olha lá. Esse é o primeiro. Segundo, terceiro, quarto, quinto. O mês de maio. Muito bem. Vamos circular de verde. Vou ler outra perguntinha. Qual é o oitavo mês do ano? Circule de azul. Oitavo. Vamos ter que contar tudo de novo. Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Achei. Vamos circular? Pronto. Agora, a última questão. Qual é o décimo segundo mês do ano? Circule de amarelo. Décimo segundo está difícil, hein? Mas nós vamos conseguir. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo, o primeiro, décimo, segundo, o mês de dezembro. Muito bem. E já terminamos mais essa atividade. E hoje vou deixar uma tarefinha. Vocês devem escrever no caderno de classe os meses do ano em forma de lista, um embaixo do outro. Depois de escrever, vocês vão pintar o mês do seu aniversário. Certo? E a nossa aula já chegou ao fim. Um grande abraço e até mais! Bom dia! Sou a professora Manoela e Silvério. Estamos com as aulas de matemática do livro SESI. E na última aula, eu deixei uma tarefa. Vocês fizeram? Acredito que sim! Lá na página 57, dizia assim... Arthur comentou com os colegas sobre um jeito fácil de calcular as somas de dados que ainda não sabia de memória. Eu guardo o valor maior na cabeça e depois vou somando de um em um o número de vezes que caiu no outro dado. Assim, se eu tiro seis num dado e cinco no outro, guardo o seis e vou contando a partir dele. Sete, oito, nove, dez, onze, até dar cinco vezes. Nós já aprendemos a fazer essa conta. Teste a ideia de Arthur para fazer as somas a seguir. Vocês fizeram? Vamos lá comigo, ó. Cinco mais quatro. Cinco na cabeça, quatro na mão. Cinco, seis, sete, oito, nove. Seis mais quatro. Seis na cabeça, quatro na mão. Seis, sete, oito, nove, dez. Seis mais três. Seis na cabeça, três na mão. Seis, sete, oito, nove. Muito bem. E três mais cinco. A gente pode pegar o número maior e guardar na cabeça. Qual o número maior? O cinco. E coloca três na mão. Cinco, seis, sete, oito. Deu certo com o resultado de vocês? Muito bem. E na letra E, dizia assim. O que você achou desse jeito de calcular a soma dos dados? Fácil ou difícil? O que vocês acharam? Eu, particularmente, acho mais fácil e bem mais rápido. Por isso, treinem bastante esse tipo de soma aí. E para a aula de hoje, temos novas jogadas. Exercício seis. Vou ler com vocês. Chogue novamente o jogo dos dados, mas com uma modificação na regra. Todas saem da casa 60 e ganha quem enxergar primeiro a casa 1. Não se esqueça de revezar com o amigo aí que está com você. Olha que ideia legal! Hoje nós vamos fazer o jogo ao contrário. Ah, gostaram, né? Eu adorei! Vamos jogar nós? Eu e vocês? Então, vamos para a nossa jogada? Lá na página 58, tem uma tabelinha. Marque de um lado o meu nome, professora, e do outro o seu nome. Eu vou jogar contra você. Olha só! Então, vamos lá! Tem o meu jogo aqui. Vamos começar? Lembra que é o contrário? Vamos começar da casinha 60. Vocês são o azul e a professora aqui é o vermelho. Tudo bem? Então, vamos jogar? Eu vou jogar para nós dois. Combinado? Jogo o meu dado. Joguei eu começando, hein? Eu tirei dois e quatro. Então, vamos lá! Dois na cabeça. Dois, três, quatro, cinco, seis. E eu vou andar seis casinhas. Então, vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E parei na casinha 54. Agora, vocês. Vou jogar o dado. Nossa! Vocês tiveram sorte? Vocês tiraram seis e três. Vamos lá? Seis, sete, oito, nove. Andaram nove casinhas. Olha só! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E foram para 51. Estão marcando tudo aí? Muito bem! E vou para a segunda rodada. Minha vez, hein? Olha só! Joguei o dado. Ah, olha a minha sorte. Seis, mais dois. Seis, sete, oito. E ando oito casinhas. Eu estava aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E parei aqui. Agora, vocês. Joguei. Joguei. Ai, mas tiveram muita sorte. Olha os números que vocês tiraram. Seis e cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze casinhas. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze casinhas. Vocês estão bem na minha frente, hein? E a terceira rodada. Vou jogar. Olha só. Tirei. Tirei número baixinho. Dois mais dois. Quanto que é? Quatro. Fácil, né? Ai, não gostei muito não. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Parei aqui. E a jogada de vocês. Aqui, aqui. E vocês tiraram quatro mais um, que é igual a cinco. E andam cinco casinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou parando o nosso jogo por aqui. Quem está na frente? Ah, vocês, né? Vocês estão mais próximos de chegar no um. Parabéns para vocês, viu? E agora a gente vai continuar aí os exercícios. Olha só. Letra B. Como foi jogar com essa nova regra? O que mudou em relação à primeira vez que você jogou? Foi legal jogar assim? Com o jogo ao contrário? Contando o contrário? Foi, né? É bem divertido. Então, agora, vamos lá para a página 59. E vamos para o exercício 7. Arthur e José estavam jogando o jogo dos dados com Yara e Helena. Com a regra de partir dos 60 e chegar a 1. Igual o que a gente fez aqui, certo? Na primeira rodada, Arthur e José tiraram 7 nos dados. Na segunda rodada, tiraram 3. E na terceira rodada, tiraram 10. Em que casa eles pararam? Marquem no tabuleiro a seguir. Então, pegam um lápis aí e marquem onde é que Arthur e José pararam. Vamos ver? Olha só. Na primeira rodada, eles tiraram 7. Vamos andar 7 casinhas e pararam ali. Na segunda rodada, tiraram 3. Então, 1, 2, 3. E param na 50. E na terceira rodada, eles tiraram 10. 50 menos 10, que é a contagem regressiva. Qual vai ser? Muito bem. Eles foram lá para a casinha 40. Marcaram certinho aí? Deixa aí. Vira a folha para a página 60. E olha só, eu vou ler o exercício 8. Yara e Helena, assim como Arthur e José, também estavam jogando o jogo dos dados. Com a regra de partir dos 60 e chegar a 1. Tiraram as seguintes somas nos dados. E aqui estão as rodadas e as jogadas que eles tiraram nos dados. Isso daqui vai ser a tarefa de vocês. Olha bem. Vocês vão fazer todas as somas de todas as jogadas das duplas e deixar aí marcadinho para a próxima aula. A professora que corrigir com vocês e continuar as atividades. Entenderam certinho? Então, olha só. Tarefinha, hein? Caprichem aí. Lembre de pôr um número na cabeça e o outro na mão para continuar a contagem e treinar esta soma. E assim, encerro nossa aula. Estudem bastante, joguem bastante e cuidem da saúde de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos na unidade 5 do nosso livro, Qual é o Caminho? Estamos vendo sobre mapas, localização. Sabemos que os mapas, eles são instrumentos de comunicação, informação e localização. Na nossa aula anterior, eu pedi que vocês fizessem aí um desenho da escola de vocês e do entorno dela. O que tinha em volta dessa escola? Conseguiram fazer? Hoje nós iremos analisar o desenho de vocês e mais de algumas crianças. Que foi pedido para fazer a mesma coisa. Abra o livro de vocês aí na página 86. Página 86. Olha o que nós temos aqui. Os desenhos a seguir foram feitos por crianças de um terceiro ano para representar os arredores de sua escola. Analise-os para responder as perguntas. Olha que interessante, crianças. Esses desenhos aqui foram feitos por crianças de uma mesma escola. Eles estão iguais? Observem. Nós temos quatro desenhos. Não, né? Nenhum está igual. Assim como eu acho que o de vocês também. Eu acredito que nós temos crianças aí, por exemplo, de uma mesma sala. E os desenhos de vocês, cada um ficou de um jeito. Sabe por quê? Porque cada criança colocou o seu ponto de vista, a forma como ela enxerga, a localização, os pontos de referência. Cada criança colocou o seu, mesmo estudando em uma mesma escola. Então, é isso que a gente vai analisar. Então, nós temos aqui esses quatro desenhos. E deixo de vocês aí do lado também, para nós analisarmos juntos. Certo? Então, vamos lá? Na letrinha A, nós temos a seguinte pergunta. Quais produções representam a quadra da escola? E aí, no desenho de vocês, vocês conseguiram colocar a quadra da escola? E nesse desenho aqui, qual deles tem a quadra da escola? Observem comigo. Olha o desenho número 1 e o desenho de número 4. Vamos ver? Olha lá. As produções 1 e 4. Nessas, aparecem a quadra da escola. Vamos para a letrinha B? Quais produções representam as ruas, dos arredores da escola e das casas vizinhas? E aí, como ficou de vocês? Colocaram casas? Colocaram ruas ao lado? Como que ficou? Vamos ver aqui, da nossa turminha? Olha aqui, as produções de número 1 e a número 2. Aparecem casas, né? Dos arredores vizinhos aqui da escola. Certo? E a letrinha C. Em quais produções as casas são vistas de lado? Nós enxergamos assim, de lado. E aí? Como que vocês fizeram de vocês? Como que foi feito? Vamos ver aqui dessa turminha como que foi? Olha, as produções 1. Observem que enxergamos de lado. A produção 2 e a 4. Nós conseguimos observar eles de lado. Agora, a letra D. Diz assim. Em quais produções a escola é vista de cima? Observem aqui. E aí, algum de vocês fizeram assim? Observem aqui que apenas um desenho foi feito assim. Olha lá. Dois desenhos foram feitos assim. O 1, dá para ver de cima também. E o desenho de número 3. São dois desenhos. O 1 e o 3. A letrinha E. Quais produções representaram as portas e a janela? A porta e as janelas da escola. Observem que tem desenhos que nós conseguimos ver. Outros não. Essa ficou fácil. Vamos ver? Apresenta a porta. Olha lá. O desenho de número 2 e o número 4. Nós conseguimos ver as portas aí e as janelas. Agora, a letrinha F. Quais produções representaram os carros ou as pessoas na rua? Vocês colocaram isso também? Carros, pessoas. Vamos ver? Essa turminha aqui, olha. A 2 e a 4. Colocou carro e pessoas. E agora, a última letrinha aí. A letrinha G. Quais produções representam as árvores? Vocês colocaram árvores? Tem árvores no desenho de vocês? Olha essa turminha aqui. Todos eles. Observem aí. Em todos os desenhos foram colocados árvores. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que o de vocês tenham ficado bem legal também. E representado bem aí o entorno, os arredores da escola de vocês. Certo? Agora, eu trouxe uma atividade aqui para reforçar um pouquinho para vocês sobre referências, sobre como nós olhamos. Essa atividade aqui, olha. Sobre o nosso ponto de vista. Observe o desenho. Abaixo. Ele representa a parte de um município visto de cima e de lado. Esse ponto de vista é chamado de visão oblíqua. Observe. É quando nós enxergamos de lado e de cima. Visão oblíqua. Visão oblíqua. Visão oblíqua. Certo? Agora, um outro tipo de visão. Vou mostrar para vocês. Observem aqui o desenho. Este outro desenho representa a mesma parte do município. Mas, agora, visto de cima para baixo. Esse ponto de vista é chamado de visão vertical. Olha, interessante, crianças. Nós tivemos lá aquele de lado, visão oblíqua. E, agora, a visão vertical. Olha como ele é visto. A diferença. Observem aqui. Visto de cima e de lado. Nós conseguimos enxergar os nomes aqui, dos estabelecimentos. E, quando ela é vista só de cima para baixo, nós não conseguimos enxergar. É como se fosse só o telhado. Só a parte de cima mesmo. Certo? Agora, eu trouxe um desafio para vocês. Observe os desenhos abaixo e responda. Qual desenho representa o prédio visto de cima e de lado? Qual desses dois desenhos aqui eu tenho uma visão oblíqua? O que é visão oblíqua mesmo? Aquele que eu vejo de cima e de lado. Eu consigo ter uma visão aí mais completa. Qual que é? O primeiro desenho ou o segundo desenho? Vamos ver? Isso mesmo. O desenho aqui do lado. Então, este é a visão oblíqua. Certo? Eu tenho mais um desafio para vocês aqui. Observem aqui agora a representação de uma praça. Esse desenho representa a praça na visão oblíqua ou vertical. E aí? Como nós enxergamos essa praça? Como que ela está sendo vista? De lado ou de cima para baixo? Aqui nós temos a legenda, nós temos árvores, fonte, bando e bebedouro. E aí? O que vocês acham? Vamos ver a resposta? Olha lá a visão vertical. Ela está sendo vista de cima para baixo. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, nós iremos encerrar aqui a nossa aula. Eu espero que vocês estejam aí gostando. Que estejam aprendendo sobre localização, sobre os mapas, né? Esse meio de comunicação. E reforçar, eu quero reforçar aqui, vocês aí estarem em casa, realizando as atividades. Lavando as mãos, né? Continuando com a higiene das mãos. Evitando de levar ao rosto, nariz, a boca, os olhos. Certo? Estar sempre em casa. A necessidade de estar em casa. Espero vocês, então, para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que estará trabalhando com vocês o conteúdo de matemática no livro SESI. Na última aula, deixei para vocês duas atividades, dois desafios a serem resolvidos. E aí, fizeram? Anotaram? Pensaram com cuidado na escrita e também na decomposição? Fizeram? Então, vamos agora para a correção. Vamos lá? Os numerais eram 474.710. E a resposta? Observe. 474.710. Lembra que a professora falou para vocês a respeito da escrita na ordem da centena? Olhem aqui novamente. Eu não escrevo 400. Eu escrevo 400. Tudo junto. Certo? Como 900, 800, 600, 700. Anotaram? Erraram alguma coisa? Vão fazendo a correção. Também era para fazer a decomposição de 474.710. Transformar tudo em unidade. O de vocês ficou assim? Na ordem da unidade zero. Não coloquei. Se colocou, não tem problema. Uma dezena tem 10 unidades. Sete centenas, 700 unidades. Quatro unidades de milhar, tem 4 mil unidades. Sete dezenas de milhar, tem 70 mil unidades. Quatro centenas de milhar, tem 400 mil unidades. Mais 400 mil, mais 70 mil, mais 4 mil, mais 700, mais 10, vai dar 474.710. Acertaram? Parabéns! Isso mesmo! Continuem sempre assim. Se errou, não tem problema. Agora é o momento da correção. Então, vai arrumando. E coloquem a data para nós sabermos, nos organizarmos no tempo. Certo? A próxima era 363 mil e 100. Escreveram corretamente? Vamos ver? 363 mil e 100. 300, olha lá. 60, observe. S, E, S, S. Tenho que colocar dois S. 60 e 3 mil e 100. E a decomposição? Quantas unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar? Tudo transformado em unidades? Vamos lá. Vocês responderam assim? Olha, aqui não tem nem unidade nem dezena. Por quê? Porque as ordens dos algarismos lá são zero. Por isso, eu não preciso colocar. Se colocou, não tem problema. 100 unidades mais 3 mil, mais 60 mil unidades, mais 300 mil unidades. Que vão dar 300 mil mais 60 mil, mais 3 mil, mais 100, 363 mil e 100. Acertaram? Parabéns! Isso mesmo, continuem assim. Agora, quero que peguem comigo o livro e abram na página 39. Lá na atividade 6, a atividade pede. Escreva cada grupo de algarismo sem repetir o maior e o menor número possível, utilizando todos eles. Em seguida, escreva como você acha que se lê cada número formado. Lembra que a Proja falou que dependendo da ordem que o algarismo está, é o valor que ele vai estar representado? Se ele está na ordem da unidade, da dezena, ele vai mudar o seu valor de acordo com a ordem que ele está. Os algarismos apresentados nessa atividade são esses. 0, 3, 2, 5 e 9. Com qual deles, em qual ordem eu tenho que pôr esses algarismos para ele ficar em maior valor? E quais ordens eu tenho que pôr esses algarismos para ele ficar em menor valor? Já pensaram? Estou dando um tempinho. Colocaram? Então, vamos ver se vocês fizeram o correto? Vamos lá! 9, para o maior algarismo. 5, 3, 2, 0. E para o menor? 0, 2, 3, 5 e 9. E como é que eu faço a leitura desses numerais que se formaram aqui? Já pensaram? Então, vamos comigo. 95.320, 2.359. 95.320, 2.359. Anotaram? A B tem esses algarismos. 5, 4, 9, 3 e 2. Quero o maior e o menor. Prontos? Então, vamos corrigir. Anotaram? Vocês colocaram? 9, 5, 4, 3, 2 e no menor. 2, 3, 4, 5 e 9? Isso mesmo. E como é que eu faço a leitura desses numerais que apareceram aqui? De maior algarismo e de maior numeral e menor numeral? 95.432 e 23.459. Acertaram? Anotaram? Agora, eu vou deixar para vocês a tarefa, a questão C e D. A C tem os algarismos 0, 4, 1, 8, 3 e 9. E na D, os algarismos são 7, 1, 2, 6, 3, 0 e 8. Percebam que os algarismos aumentaram. Como é que vai ficar? Então, lembre-se dessa tarefa, porque na próxima aula nós faremos a correção. Por isso, eu espero você na próxima aula, com tarefa pronta, no mesmo horário. Lembrando da responsabilidade de ficar em casa, manter as mãos sempre limpinhas, com água e sabão ou alto em gel. E para que, logo, logo, nós possamos nos encontrar pessoalmente. Então, até a próxima aula e fiquem com Deus! Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tudo pronto para a nossa aula de matemática de hoje? Então, vamos começar! Bom, a tarefa anterior foi realizada no caderno de classe. Então, acompanhem comigo que nós vamos realizar a correção. Era para termos feito 4 operações. 15% de 300, 25% de 300, 50% de 300 e 75% de 300. Vamos ver como ficou? 300 vezes 15 por 100. O que deveríamos ter feito? Multiplicado 300 vezes 15. Mas poderíamos seguir a dica da multiplicação. Cortado os dois zeros e realizado 3 vezes 15. Ou 15 vezes 3. Que resultou em 45. Resposta, então, 45. Vamos para a atividade B. 300 vezes 25%. O que deveríamos ter feito? Multiplicado 300 por 25. Seguindo a dica do zero, corto os dois zeros. 3 vezes 25 ou 25 vezes 3. Que resultou em 75. Ou eu poderia ainda ter feito 300 dividido por 4. Que teria o mesmo resultado. 75. Vamos ver o C. 300 vezes 50 por 100. 300 vezes 50. Corto os dois zeros e vou resolver 3 vezes 50. 50 vezes 3, 150. O meu resultado, 150. Ou poderíamos ainda ter feito 300 dividido por 2. Que eu teria o mesmo quociente. 150. Vamos ver a nossa última atividade? 300 vezes 75 por 100. Mesma coisa. 300 vezes 75. Seguindo as dicas. Corto os dois zeros. E vou realizar 3 vezes 75. E eu vou obter o resultado 225. Fizeram a correção? Tenho certeza que foi tranquilo, não foi? Muito bem. E agora, vamos lembrar um pouquinho do que é a porcentagem. Porcentagem é o mesmo que multiplicar e separar. E nós vamos realizar algumas situações problemas envolvendo a porcentagem. Vamos lá? Situações divertidas. A Saci Pererê tinha 80 gorros, mas em suas andanças por aí, perdeu 20%. Quantos gorros o Saci perdeu? Vamos ver como vamos realizar essa operação? 80 vezes 20 por 100. Como que eu posso realizar? Eu vou multiplicar 80 vezes 20. Neste caso, nós não podemos cortar, porque nós temos dois zeros e aqui apenas um zero. Como vão ficar essa continha, então? 80 vezes 20, 1600. 1.600 por 100. Aí, nós podemos usar a dica. Corto os dois zeros e nós vamos obter o resultado 16. Portanto, eu posso afirmar que o Saci perdeu 16 gorros. Vamos lá? Mais uma situação divertida. Yara tinha 240 colares em sua caixinha de joias. Ela deu para sua irmã 50% dessa quantidade. Com quantos colares ela ficou? Eu posso realizar essa situação problema de duas maneiras diferentes. Nós já aprendemos a ver a 50% na divisão, que eu posso dividir por dois, ou da maneira como estamos vendo hoje e na aula anterior, que é realizando por porcentagem. Vamos fazer da primeira forma. 240 vezes 50 por 100. O que eu tenho que fazer mesmo? Tenho que multiplicar 240 vezes 50, que eu vou obter o resultado 12.000. 12.000, eu vou fazer 12.000 por 100. Nós não cortamos o zero. Agora sim, nós podemos fazer essa operação. E eu vou obter o resultado 120. Então, eu posso afirmar que Yara ficou com 120 colares. Mas nós podemos ainda realizar da forma de divisão. 240 dividido por 2. E eu vou obter o mesmo resultado, 120 colares. Tudo bem? Agora eu vou pedir para você abrir o livro de matemática. Lá na página 50, nós temos mais algumas situações para resolvermos juntos. Acompanhem comigo o enunciado. Atividade 14. Porcentagens são muito utilizadas em nossa sociedade para anunciarmos descontos em produtos. Encontre descontos, preços e trocos nos itens a seguir. Bom, vejam aqui comigo. Liquidação de arrasar. Roupas com 50% de descontos. Nós já vimos. Quando eu estou falando de 50% de desconto, eu estou falando da metade. 100% é ele todo. 50% é a metade. Se eu falo da metade, eu vou dividir por 2. Então, nós vamos pegar o valor total da peça e dividir por 2. 198 dividido por 2. Vamos ver como ficou? 99 reais. Então, eu posso afirmar que a calça jeans de 198 reais saiu com 50% de desconto por 99 reais. Tudo bem? Vamos para o B. Se uma calça jeans da liquidação for paga com uma cédula de 100 reais, de quanto será o troco? Quanto ele pagou na calça? 99 reais. Quanto ele deu para pagar essa calça? Uma cédula de 100 reais. Qual vai ser o seu troco? Qual a operação que eu devo realizar? Devo realizar 100 menos 99. Qual vai ser o valor do seu troco? 1. 99 para chegar no 100? 1. Então, a minha resposta ficou 1 real. E agora, vamos lá para a situação problema C. 1 livro de 64,80 sai por... Mas antes, os livros estão com 25% de desconto. Se eu falo 25% de desconto, eu sei que eu tenho que pegar o valor total e dividir por 4. Ou eu posso ainda realizar daquela outra maneira como porcentagem. Então, vamos ver como ficou? 1 livro de 64,80 sai por... Vamos ver qual vai ser o valor de desconto. 64,80 dividido por 4. Eu vou ter um desconto de 16,20 reais. Ou eu posso realizar daquela outra forma. 64,80 vezes 25%. O que eu tenho que fazer? Multiplicar 64,80 vezes 25. Que eu obtive o resultado 162 mil. Eu obtive, então, 162 mil por 100. O que eu faço agora? Vou cortar o zero. Corto o zero e vou ter 16,20 reais. Como estamos falando de sistema monetário, conto as duas casas e coloco a vírgula. Como ficou a resposta, então? Seria 16,20 reais. 25% de 64,80, 16,20 reais. Está pedindo o valor do livro. Quanto ficaria para ele pagar o livro? No caso, vamos pensar comigo. 64,80 reais, eu vou ter que tirar o desconto. O desconto é o valor de 16,20 reais. Para tirar o desconto, eu tenho que realizar a subtração. 64,80 reais menos 16,20 reais. Portanto, o livro saiu de 64,80 reais por 48,60 reais. Isso é uma dica muito importante. Quando eu estou falando de desconto, eu tenho que tirar do valor total do objeto, do livro, seja lá o que for. Agora, vamos ver a situação problema D e E. Vocês vão realizar de tarefa, mas a gente vai ler juntos. Olha, seguindo as dicas da anterior. E, notebook de 699 reais com 20% de desconto para pagamento à vista. 20% de desconto para pagamento à vista. O que está pedindo na situação? O desconto no notebook nessa promoção é maior ou menor que 100 reais? De quanto é o desconto? Bem, turminha, pensa, lê uma, lê duas, lê quantas vezes for impreciso. Uma situação problema é preciso pensar. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus, cuidem-se, fiquem em casa se for possível. Se for preciso, use máscara. Lembre-se de tirar as fotos, mandar para o grupo, para as professoras, que a minha turminha está mandando todas as fotos para mim. Beijo, fiquem com Deus. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Tchau. Tchau. Tchau.